Vamos balançar fogo de Deus, meu mano Luciano, é o samba rock pra Jesus Vamos swingar toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo O mestre me chamou e me mandou avisar Filho, tenho algo para entregar a ti O mestre me chamou e me mandou avisar Filho, tenho algo para entregar a ti Eu preparei um lugar com ruas de ouro Eu preparei um lugar com pedras preciosas Eu preparei um lugar com ruas de ouro Eu preparei um lugar com pedras preciosas É o céu que Deus nos fez É o céu que preparou pra mim e pra você É o céu que preparou pra mim e pra você Imagine só quando o mestre vier nos buscar Imagine só quando o mestre vier nos buscar Imagine só quando o mestre vier nos buscar Felicidade para toda a vida Parimense, imagine um lugar celestial É o céu que preparou pra mim e pra você É o céu que preparou pra mim e pra você É o céu que Deus nos fez É o céu que preparou pra mim e pra você É o céu que Deus nos fez É o céu que preparou pra mim e pra você